Salve meus queridos, Black aqui, hoje eu vou trazer para vocês na íntegra detalhes sobre o novo trailer cinematográfico de apresentação da data de lançamento de God of War Ragnarok Que com certeza trouxe minúcias e aspectos que talvez tenham passados despercebidos por vocês Vamos rever quadro a quadro e propagar curiosidades desvendadas nesse vídeo épico que trouxe nostalgia a todos nós, fãs Então por favor, assista completo e se você gostar, só assim, deixa seu like, comentário e inscrição Para eu saber que vocês querem que eu continue trazendo mais conteúdos dessa forma para vocês Sem mais delongas, bora lá! No começo do trailer, nesta parte, já vemos que Kratos e Atreus estão no caminho para o pico mais alto Parte que passamos aquela outra vez para desfazer a névoa negra de Odin com a luz de Offenheim Quando Freya tenta nos avisar sobre as informações de como chegar ao pico mais alto Já de relance, vemos duas águias, sendo que acredito eu, seja Freya e a outra Freyr Já que ela sendo hábil senhora do Sentir e possui poder de transmutação zoorfomológica Ela se transforma em águia, podendo assim seu irmão de sangue ter a mesma habilidade O que deixa a minha teoria sobre Freyr estar desaparecido em Utgar, Svaltenheim ou até mesmo Asgard E ter sido encontrado e ter feito aliança com sua irmã Freya Caso não seja eles, poderíamos supor que é Odin e Thor Mas eu acho mais provável a minha primeira suposição Após a explosão do Draugr, Jim Fantarin chama Skratleskai e fica próximo dos inimigos que surgem em Midgar Quando ele vai buscar a Blade of Chaos a primeira vez Neste momento, após ele derrubar alguns dos inimigos que parecem estar esperando ele Vemos ao fundo a pata de Fenrir com um bracelete Na mitologia nórdica, Fenrir é um lobo poderoso, como vocês já sabem Filho do deus Loki e a gigante Yamuda Mensageiro do infortúnio Seu irmão é Romungandr, a serpente de Midgar, ou a serpente do mundo E a sua irmã é Hel, que reina sobre o mundo dos mortos Considerado muito poderoso e perigoso pelos deuses Fenrir está em corrente Mas conseguirá se libertar para a batalha profética do Ragnarok Durante o qual ele engolirá Odin Após algumas tentativas frustradas Os deuses pedem ajuda aos anões Que fazem a corrente Gleipnir Ela é feita de seis itens mágicos O som da caída de um gato, a barba de uma mulher, raízes de uma montanha, tendões de urso e respiração dos peixes, mais a saliva de pássaro É por isso que essas coisas não existem na natureza, ou pelo menos não deveriam existir E elas foram conjuradas para se tornarem o selamento mais forte já visto Já que Gleipnir, na mitologia nórdica, é uma atadura mágica e macia como a seda Forjada pelos anões a pedido de Odin, que foi até Svaltenheim com seu cavalo Sleipnir Para assim os deuses obterem algum tipo de selamento que pudesse prender Fenrir até a chegada do Ragnarok Gleipnir foi a terceira tentativa de prender Fenrir E aí agora vem da onde que vieram esses braceletes As duas primeiras tentativas foram A Luendinger e a Drume Ambas correntes com braceletes mágicos de aço arcano Inexorável e indestrutível Que fatalmente falharam Mesmo sabendo que um dia Fenrir se libertaria, por algum motivo, desse grilhão E causaria a morte dos deuses, inclusive do Allfather, que é Odin E a destruição do mundo Os deuses preferiram não matar Para não interferir na profecia do destino obstinado Aqueles braceletes são justamente o que restou das outras tentativas e ficaram em Fenrir Depois ao final vemos o lobo encarar Kratos e Atreus numa cena épica E ouvimos a frase Lembre-se disso Você não está sozinho Podendo ser uma afronta ao lobo Ou que justamente eles não estão sozinho Pois terão o apoio da fera brutal e indomável Que é filho de Atreus como Loki em outra linha temporal Eu não sei vocês, mas esse trailer com certeza Deixou a gente com aquele gostinho Que só God of War consegue exaltar em nós Vontade de aprender e deslumbrar cada vez mais Essa franquia maravilhosa Então meus caros, se você chegou aqui E por gentileza, fortalece esse canal com seu like Sua inscrição E vamos continuar nessa saga maravilhosa que é God of War E fica melhor a cada instante Um abraço do Black Tamo junto E até mais